Como ter sucesso definitivamente no marketing digital? Fica nesse vídeo aí que eu vou falar um pouco pra você como você obter e alcançar o seu sucesso dentro do marketing digital. Então se você já gostou desse vídeo, deixa o seu like embaixo aí pra estar ajudando o canal, mas também se inscreva nele pra você estar acompanhando cada vídeo que estou subindo aqui no canal. O primeiro passo é você verificar se tem alguma coisa semelhante ou se tem uma demanda pro seu produto que você queira divulgar. Por exemplo, eu vou deixar aqui um exemplo no qual eu estou fazendo um mini site aqui e vai ser também no curso gratuito que vai estar aqui na descrição que eu acabei de fazer pra vocês e eu dei um exemplo de um nicho sobre bebê. Os neném assim, que as mães ficam cuidando e é uma dor muito forte que eu dei um exemplo lá no meu mini curso de mini site que eu estou atualizando também dentro do meu curso gratuito que está aqui na descrição. Bom, a primeira coisa é você verificar se esse tipo de nicho há uma grande procura nas redes de buscas aí, sendo Google, YouTube, Bing. Você tem que verificar se há uma grande procura. Um vídeo atrás eu acabei falando sobre uma ferramenta que você pode verificar essa quantidade de buscas no Google. Se você ainda não viu, vê o vídeo anterior e agora pra que você possa saber dessa ferramenta gratuita que eu acabei mostrando pra você. Então a primeira coisa que você tem que fazer é procurar um produto que tenha uma demanda ou alguma coisa semelhante do tipo se tem algum outro produto vendendo meio que semelhante ao nicho que você queira trabalhar. O segundo passo é você agir. Exatamente, parece tão simples e tão óbvio de você estar ouvindo isso que eu estou falando só que muitas pessoas erram ao fazer isso. Elas não agem, elas não colocam em prática o que elas estão estudando. Então esse é um erro muito básico e que tem muitas pessoas errando nisso que elas não colocam em prática dentro do seu negócio online. Se ela aplicar o que ela está aprendendo dentro do seu negócio online tenha certeza que ela vai ter resultado. Se você não aplicar, você não vai ter resultados. Eu peguei já alguns casos de pessoas que vieram falar comigo elas falaram o seguinte Ah, Diogo, eu não estou conseguindo fazer vendas nenhuma. Tá, mas o que você fez? Eu pergunto pra ela. Aí ela me responde Bom, eu não tenho nenhuma estrutura montada ainda. Dessa forma, ela não vai fazer nenhuma venda com certeza. Então, coloque em ação tudo o que você está aprendendo. Se você tem algum curso já comprado aí, coloque esse curso em prática. Claro que seja algum curso bom, né? Que te ensine algo realmente de relevância. E depois, também coloque em ação Então, se você está aprendendo alguma outra coisa, sei lá, no YouTube, você está vendo lá e você não tem hoje condições de ter um curso, você está vendo uns vídeos aí na internet, coloque em prática. Primeira coisa, pelo menos, você tem que colocar em prática o que você está aprendendo. Dessa forma, você vai acabar criando tráfego para o seu negócio e assim você, consequentemente, vai ter uma venda ou duas ou diversas vendas como afiliado. O terceiro passo ou terceira dica seria você ter consistência. Essa é uma das coisas mais difíceis das pessoas que têm sucesso ou, na verdade, que não têm sucesso. Por quê? As pessoas que não têm sucesso, elas não têm essas consistências ao aplicar as suas estratégias online. Porque, normalmente, as pessoas que têm sucesso, elas têm essa consistência de aplicação. Eu cansei de ver pessoas que fazem bastante vendas na internet e eu pergunto, tá, você faz o que por dia? Nossa, então, eu aplico todo dia isso daqui e hoje eu tenho sucesso. Esse é uma das grandes características de pessoas que têm sucesso ao trabalhar de uma forma online dentro do marketing digital. Então, esse primeiro passo, ou esse terceiro passo, ou a terceira dica, é que você tenha consistência ao aplicar as estratégias que você está aprendendo e assim você vai ter sucesso também no marketing digital. O quarto passo é que você trabalhe a sua mentalidade. Normalmente, eu falo sobre Mindset. O Mindset é muito importante você ter muito bem trabalhado porque você vai utilizar muito ele até mesmo quando você não tiver nenhuma vontade de trabalhar. Diversas vezes eu me peguei em momentos que eu não queria fazer nada no dia, só que eu trabalhei tanto o meu Mindset e também a minha disciplina que eu, mesmo não querendo, eu acabei fazendo e eu acabei terminando alguns projetos também, mesmo não tendo vontade. Dessa forma, eu concluo que o Mindset é muito importante para que você coloque em prática algo que até mesmo você não queira colocar no dia, mas, mesmo assim, você sabendo, tendo essa mentalidade empreendedora, você trabalhando de uma forma positiva, você acreditando que o seu negócio vai dar certo, com certeza você também vai adquirir um sucesso no marketing digital. Continuando sobre o Mindset, o trabalho da sua mentalidade, é que você busque conhecimento, estude mesmo, realmente, se você tem algum curso, você estude esse curso e saiba mais sobre marketing digital. Se você queira trabalhar sobre Mindset, algo que você tem um grande problema, você pode estar lendo livros. Se você não lê livros, se você não tem nenhum livro para ser comprado, você tem também vídeos na internet. Eu vou deixar alguns vídeos aqui embaixo na descrição, se eu não deixar, você me lembra depois, falando assim, ó Diogo, você esqueceu de colocar os vídeos lá sobre Mindset. Então, eu vou colocar aqui na descrição para você estar assistindo alguns vídeos sobre você trabalhar a sua mentalidade. Eu não estou ganhando nada nesses vídeos aí que eu estarei indicando, de outros canais, na verdade, mas é que para que eu possa ajudar você, para que você possa, primeiramente, trabalhar seu Mindset também, e assim você estar preparado ao empreender pela internet. O quarto passo seria que você faça um treinamento bom, um treinamento que te ajude a ter resultados. Sim, realmente, definitivamente, comprar um curso. Tá, muitas pessoas vão ficar falando assim, novamente, eu insisto para vocês, ó, compre um curso, faça um curso, um treinamento top, eu sempre indico aqui no meu canal, mas sempre tem aquelas pessoas lá que falam assim, ah, lá vem ele querendo vender curso, ah, lá vem ele, um charlatão lá querendo vender curso. Não é isso, pessoal. Eu não preciso ficar vendendo curso para vocês aí, porque o meu próprio negócio se sustenta sozinho. Mas, eu sei que o curso me ajudou muito no começo, porque eu comecei dessa forma, e eu sei que deu certo. Então, se você queira seguir também o meu passo, e que você tenha também sucesso, faça um treinamento de qualidade. Mas eu entendo também que pessoas não têm condições, alguma até mesmo, tem alguns que são pais de família, algumas pessoas que nem trabalham, estão desempregadas, muitas pessoas entram em contato comigo, e alguns dias atrás eu acabei fazendo um treinamento gratuito, do zero mesmo, sem, sabe, sem nenhum curso mesmo, nenhum custo mesmo, você não vai pagar nada. É só você fazer a inscrição desse treinamento, que eu deixo sempre aqui na descrição de cada vídeo que eu faço, e você pode começar a dar o seu primeiro passo dentro do marketing de afiliados, e assim você começar a fazer a sua primeira venda, ou até mesmo diversas vendas. Já aproveitando também, se você queira também aprender mais sobre mini-sites, eu estou colocando a primeira aula, se não me engano eu subi hoje, ou amanhã, vou estar subindo dentro desse meu mini-curso gratuito aí, para que você possa aprender. Se eu não me engano vai ter em torno de 3 a 4 mini-aulas aí, sobre mini-sites, para que você possa colocar em prática. Eu já estou subindo a primeira aula, então depois vou estar subindo outras aulas também, conforme vai dando aí, ou tenha tempo para fazer mais aulas aí gratuitas para vocês, mas a primeira coisa que você tem que fazer é a inscrição do meu treinamento, tá? Desse treinamento gratuito aí que eu estou oferecendo, sem nenhum custo mesmo, tá? Então já se inscreva aqui no link abaixo do meu mini-curso gratuito aí, de marketing de afiliados, tá ok? Bom, esses aqui foram algumas dicas aí, para que você possa ter o sucesso dentro do marketing de afiliados. Se você gostou desse vídeo, já deixa o seu like aí embaixo também, e se você é a primeira vez que está assistindo esse vídeo aí, e também está visitando meu canal e não é inscrito nele, já se inscreve também, assim você vai estar recebendo também outros tipos de notificações dos vídeos que eu estou subindo aqui no meu canal. Outra coisa, se você não ticou o sininho cinza ao lado do botão de se inscrever aqui, você pode estar também se inscrevendo no meu canal, para que você possa também estar recebendo 100% das notificações. Bom, eu fico por aqui, espero que vocês tenham gostado desse vídeo aí, então muita disciplina para você e muito sucesso. Forte abraço, fico com Deus, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau!